Estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância, mas ainda pouco discutido, o tráfico de pessoas. Segundo a ONU, mais de 2 milhões e meio de pessoas são traficadas anualmente no mundo. É um problema sério. Como é a situação aqui na Amazônia? O que é que tem sido feito para reverter esse quadro? Vamos conversar sobre tudo isso com o nosso convidado aqui, que é membro da ONG, da Organização Não-Governamental Só Direitos, o Marcel Razeu. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo, está certo? Então, o que consiste, Marcel, o tráfico de seres humanos? Para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que é considerado um tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é composto por três movimentos. Mas todo movimento tem que ter como finalidade última a exploração da pessoa que está sendo envolvida, que está sendo traficada. Então, o tráfico consiste em um recrutamento, um deslocamento e um recebimento. Nesse local de recebimento, a pessoa está sendo colocada em uma situação de exploração, de onde não consegue sair facilmente. Então, alguém é recrutado, levado para outro lugar e lá, sendo explorado em algum trabalho, alguma relação, pode ser dentro de um casamento, de onde não consegue sair. Sim. Quais são os fatores que mais caracterizam o tráfico de pessoas? O que é que tem sido mais fundamental, que chama mais atenção em relação a esse tráfico? Bem, aqui dentro da Amazônia, o que mais nós temos visto é o tráfico para o trabalho escravo nas fazendas, e nos locais onde se desmata, onde tem as grandes fazendas de gado, a gente normalmente chama isso de trabalho escravo. Sim. Mas o trabalho escravo, ele acontece sempre dentro do esquema de tráfico. As pessoas são recrutadas em outro lugar e levadas para serem escravizadas. Sim. Outra forma que é muito falada e muito comum também, é que são mulheres que são levadas para fora, recrutadas para trabalhar, muitas vezes já sabendo, na prostituição, só lá também, sendo escravizadas nos queimos de prostituição. Então, são duas formas que a gente tem bastante ocorrência aqui na região. Quer dizer, tem nível interno no próprio país, quando se desloca de uma região para outra, de um estado para outro, para um trabalho escravo, onde a pessoa fica nessa dependência, e esse tráfico internacional que as pessoas ficam mais dependentes. Mas isso, o que é que acontece mais com as mulheres? Tem um fator por causa dessa questão do ou não? Com o homem também tem acontecido com muita regularidade. Com o homem também tem acontecido, mas tem uma característica aqui, principalmente dessa região metropolitana do Pará, que a gente tem mais informações, que a migração internacional aqui é predominantemente feminina, diferente do que outras regiões do país, onde no Brasil como um todo, segundo o censo de 2010, está mais ou menos 50%, 50% homens e mulheres que emigram. Aqui na região, principalmente em Belém, 60%, 70% são mulheres. Então, como o tráfico sempre acontece, onde há deslocamento, porque isso é uma das características, aqui já tem uma característica que é um deslocamento de mulheres, então tem também mais tráfico de mulheres. Mas tem outro elemento, que o tráfico sempre acontece vinculado a movimentos econômicos. Então, onde há um mercado, onde as pessoas podem ser escravizadas, podem ser exploradas, aí o tráfico pode operar. Então, por exemplo, aqui no interior do estado, nós temos esse tráfico para trabalho escravo, porque é uma ocorrência muito forte, pouca punição. A voaria, madeireira, essas coisas. Madeireira, tem pouca punição, tem um mercado que se lucra muito com isso. No exterior, isso também tem no mercado da prostituição, como tem no mercado também de trabalho doméstico, onde dificilmente na Europa se consegue pessoas para trabalhar 24 horas em uma casa, isso seria caríssimo e quase ilegal. Então, também se organizam esquemas de tráfico. Então, são nichos de mercado que são voltados um pouco mais para o público feminino, que também envolve no Brasil e aqui também homossexuais e transexuais, transgêneros, porque no mercado de sexo isso também é um grupo que está sendo procurado neste mercado. Sempre para a Europa, mas... Europa e aqui como nós temos um vínculo muito direto de transporte e também de outros fluxos de migração para a Guiana Francesa e para o Suriname. Certo. Aqui na região, as principais, se você tivesse de falar assim, em relação à situação do tráfico aqui na Amazônia e aqui no estado do Pará, quais os elementos que você colocaria mais em evidência? Você falou um pouquinho que vem em evidência essa questão do tráfico escravo e das mulheres, mas são esses dois que são mais destacados ou existem outros que também acontecem aqui na região? Eu acho que tem outro que a gente ainda não identifica tanto como tráfico nem como trabalho escravo, que na verdade o tráfico sempre está vinculado a uma forma de trabalho escravo. Nos canteiros de obras, por exemplo, de grandes projetos como agora a construção da hidroelétrica Belo Monte. Porque para essas grandes obras também se procuram trabalhadores e tem grandes fluxos migratórios que também têm formas de recrutamento e muitas vezes também têm essas formas de imobilização no local de trabalho, onde eles ficam em alojamentos da empresa, cercados com vigilantes, onde os acordos trabalhistas não são tão certos, vamos dizer assim, tantos olhos de trabalho, o controle da empresa é grande. Então a gente pode até dizer que nessas canteiras de obra e grandes projetos, como nós tivemos em Rondônia agora aqui no Pará, o tráfico também está ocorrendo. Só a gente não tem esse olhar sobre isso como trabalho escravo. Não tem ainda quantificado um elemento mais científico como elemento. E a gente não identifica muito fácil como trabalho escravo ou uma forma de tráfico. O tráfico e o trabalho escravo, ele não precisa ser 100% configurado como nós imaginamos a caricatura de trabalho escravo. A gemada não tem nenhuma condição de sair. Se já tem condições análogas ao trabalho escravo, onde condições de trabalho degradante, onde é difícil sair, onde a dívida se instala, onde os trabalhos são mal pagos, onde as condições de vivência no local são ruins, nós já podemos falar em tráfico e em trabalho escravo. Então essa é uma terceira forma que está muito forte aqui na região. Até que ponto é considerado trabalho escravo? As pessoas que aceitam essa condição, por exemplo, querem se transferir ou querem uma vida melhor, muitas vezes pensam que é coisa assim, até que ponto também é um tráfico de pessoas? Isso é considerado também, em todos os casos, mesmo que a pessoa aceite querer fazer aquela experiência ou participar daquele viajar ou ir para outro local, também isso é considerado tráfico de pessoas? Sim, porque não importa se é a motivação da pessoa, porque se é uma motivação de querer melhorar a vida porque a vida estava muito ruim, uma situação de vulnerabilidade muito grande, muita pobreza, e aceito por isso um trabalho onde sabe que vai ser explorado, onde sabe que pode ficar preso de alguma forma, isso não justifica que o empregador se aproveite dessa situação para explorar e para colocar essa pessoa em uma situação de imobilidade. Isso acontece com uma certa frequência? Sim, em geral, as pessoas sabem mais ou menos, já sabem, quem nunca experimentou não pode saber de fato, mas já ouviu falar, então sabe que quando vai, por exemplo, para um prostíbulo, para um garimpo em Suriname, ou quando vai para uma fazenda no sul do Pará, ou para uma canteira de obra de Belo Monte, já sabem que as condições de trabalho não vão ser muito boas. Muito boas, mas eles querem pensando que vai melhorar alguma coisa. E sempre a gente pensa que conosco vai ser um pouco diferente, que nós temos uma certa governabilidade sobre a nossa vida, mas por isso justamente o deslocamento é importante. Você sai de um local onde você tem um certo controle ou pelo menos conhecimento do funcionamento local, você vai para um local onde você não sabe quem é quem, como funciona e está dependendo da pessoa que te... Fica dependendo da alimentação, transporte e tudo. Às vezes, por exemplo, até da língua, dos documentos, mas no sul do Pará também, isolamento. Então, o fato que você saiba que você vai ser explorado e aceita isso, isso não retira a responsabilidade de quem explora. De quem está explorando, né? Como é que funciona esse trabalho de fiscalização? Como é feito? Como é que concretamente isso vem em evidência? Aqui no Estado, onde, quando nós vamos dizer parar com o destino, nós temos Ministério Público de Trabalho, tem SDDH, tem CPT, e tem várias organizações que tentam fiscalizar no local da obra, no local do trabalho. Porque o grande problema é que você vai só poder saber se foi tráfico e se é trabalho escravo se você chega no local onde a pessoa é explorada. Certo. Então, aqui não é possível, no aeroporto, saber se uma pessoa que vai para o Suriname, vai para a Europa, vai ser vítima de tráfico ou não. Certo. Isso você vai saber lá. Então, a fiscalização tem que ser no local do trabalho. Mesmo se é internacional, a pessoa tem que ir em um grupo para, por exemplo, quando é coisa fora, assim, no caso que você falou do Suriname, como é que o Ministério Público, a Polícia Federal, como é que age nesse sentido? Tem que ir lá, uma representação e observa ou pede colaboração do outro? Só pode ser, na verdade, pela colaboração da polícia do exterior, da Suriname, da Holanda. E, por isso, tem que ter acordos. Sim. E isso é um dos problemas, eu acho, no combate ao tráfico, que alguns países que são destinos do tráfico não temos acordo. O Brasil não tem acordo. Por exemplo, com o Suriname não há acordos internacionais de cooperação jurídica, apesar que já foram elaborados, já foram negociados, mas até agora não estão em vigor. Diferente do que, por exemplo, o Brasil e Portugal, o Brasil e a Espanha já têm esses acordos. Então, a gente percebe também, há investigações binacionais. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal do Brasil, a Polícia Federal da Espanha tentam descobrir como funciona a rede e têm provas da exploração. Aqui, nós temos alguns processos, por exemplo, já antigos, sobre tráfico para Suriname, que dependem 100% da testemunha da pessoa que volta para cá. Mas é a palavra dela contra a palavra do traficante, de exploração. E ele não tem nenhuma prova material. E o que é que dificulta, por exemplo, já que a gente sabe que são países vizinhos, que poderia ter uma facilidade também de fazer um acordo, o que é que, concretamente, a legislação ou as leis do país não agilizam essa questão? Existe uma certa complacência ou não seriedade de trabalhar nesse sentido? Qual é a tua visão, já que você trabalha diretamente? É, mas eu vou ser sincero. Eu não sei por que não chega a ser homologado esse acordo. Porque o acordo já foi elaborado, já passou pelo Congresso no Brasil, passou no Congresso no Suriname. Os dois países, quando a gente questiona, dizem que depende de uma assinatura do outro. Então, há um impasse que até agora eu não consegui entender por que não foi resolvido. Isso é uma questão nebulosa, mas deve ser alguma coisa burocrática mais do que política. Eu acho que não há interesse nenhum dos dois países para não assinar essa coisa. Quer dizer, a sociedade pode continuar pressionando os órgãos governamentais, o governo estadual, federal, municipal, para que essas coisas sejam agilizadas. Porque para o combate, a fiscalização ao tráfico, é muito importante a investigação e não operações, vamos dizer, de fiscalização na fronteira ou isoladamente. Porque aí nós corremos grandes riscos de reprimir migrações em vez de combater o tráfico. De combater o tráfico. Porque a migração é um elemento importante do tráfico, a pessoa tem que se deslocar. Mas 95% dos migrantes não são vítimas de tráfico. Sim. Aí não pode generalizar, não é? Aí a gente pode começar a discriminar. Discriminar. Porque nós temos uma imaginação que pensa, olha, são mulheres que viajam sozinhas, são travestis, elas são provavelmente as vítimas. Então, nós vamos barrar essas na fronteira. Como se fossem elas... Quer dizer, não é por aí, não é? Não, porque é o contrário. Vale, mas exige seriedade e um acompanhamento. O que é que tem sido mais fundamental nesse combate? A fiscalização que aumentou ou a denúncia? Como é que, assim, pela experiência, pelas observações que você vê em nível do Brasil, mas particularmente em nível de Amazônia. É porque exige uma fiscalização mais rígida, mais séria, um acompanhamento maior? Ou porque existem muitas denúncias? Não, eu acho que ficou mais visível um pouco aqui na região por causa das denúncias. As pesquisas que foram feitas, as pessoas que denunciaram, isso pautou o assunto e isso acho que ajudou um pouco também na prevenção. Eu acho que dificilmente agora pessoas que são convidadas para ir para o exterior, não tem alguma pulga atrás da orelha para pensar, mas espera aí, eu posso correr um risco. Eu acho que isso ajudou, talvez, minimizar um pouco. Eu acho que não há, até agora não teve investigações ou fiscalizações mais rigorosas. Talvez no trabalho escravo, mas também lá nós percebemos que não há recursos suficientes para combater o trabalho escravo interno, então o tráfico interno, e algumas vezes nem reconhece. O que tem, eu acho que ajudado para minimizar também o problema de tráfico, que é a imigração tem aumentado muito nas últimas décadas. E quando você chega num local onde há uma comunidade brasileira, você já tem alguma forma... Certo apoio, né? Apoio e uma possibilidade de fugir e ter uma rede de apoio. Não dizendo que os brasileiros também estão envolvidos nessa rede de tráfico. Mas se eu tenho uma comunidade de 40 mil brasileiros, é diferente do que quando eu tenho mil brasileiros, que eu não posso nem encontrar. Então, por exemplo, no Suriname, a comunidade brasileira é grande e eu acho que tem minimizado bastante a atuação. Quer dizer, essas ondas migratórias, isso que tem acontecido com a humanidade, tem sido um fator positivo no sentido da infraestrutura do tráfico. E a fiscalização nas fronteiras, de impedir pessoas de entrar no país, ou aquelas leis anti-migratórias, que nós temos cada vez mais fortes também na Europa, elas têm ajudado o tráfico. Porque é mais difícil a migração ficar para entrar legalmente, ou através de vício de turismo, mais fácil alguém oferecer ajuda para entrar. E essa ajuda geralmente não é gratuita. Essa ajuda tem algum interesse. Então, maior a repressão à migração, maior a incidência do tráfico. E tem uma quarta forma que eu esqueci de mencionar sobre o tráfico, que nós podemos observar um pouco ultimamente. Que é, agora, o fluxo de imigrantes haitianos para o Brasil, para a Amazônia, que, pela relação que o Brasil estabeleceu como força de paz, da paz lá em Haiti, se estabeleceu uma relação e essa relação facilitou a migração para cá. E você vai explicar melhor no próximo bloco. Pode ser. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre tráfico de pessoas. O nosso convidado é membro da ONG Só Direitos, o Marcel Razel. Ele está falando um pouquinho da situação agora do Haiti. Eu pedi para você, né, desse um tempo para explicar melhor nesse bloco. Como é que está acontecendo mesmo? Bem, como eu falei, né, que o tráfico sempre ocorre onde há fluxo migratório. Fluxo migratório, certo. É necessário. Nós estimulamos, com a presença do exército brasileiro em Haiti, uma relação entre o povo do Haiti e o país Brasil. Isso você pode ver em qualquer outra operação internacional. Quando uma força de paz de algum país vai para o outro, aos poucos também isso estimula o refluxo de migrantes para o país onde é a força de paz. Então, isso aconteceu com o Haiti. Inicialmente, poucos haitianos, mas aos poucos isso se organizou. Se organizou um fluxo migratório com pessoas que facilitam isso para chegar no Brasil, que também tem a imagem, tanto estar lá dizendo, olha, nós somos uma força internacional, por isso nós estamos no seu país, quanto se coloca também internacionalmente como um país em crescimento econômicamente forte. Então, para um país que está em situação com o Haiti, isso estimula o desejo das pessoas para virem para cá. Inicialmente, isso é um fluxo migratório normal, mas quando começa a crescer, é quando começa uma reação negativa no país de onde chega, de querer reprimir a migração, igual faz a Europa com os brasileiros, o Brasil está começando a fazer isso com os haitianos. Isso não quer dizer que os haitianos não querem mais vir para cá ou vêm para cá. Isso quer só dizer que outras pessoas agora vão se meter no meio para poder facilitar esse chegado, aí isso aumenta o preço de alguém que quer viajar, o pessoal não tem dinheiro, então vai se endividando e de alguma forma eles vão ter que pagar. Então, você cria condições, não digo que já está acontecendo desta forma, porque eu não tenho dados sobre isso, mas que esses haitianos aqui na Amazônia podem cair facilmente em trabalho escravo por causa dessa dependência. Por isso que a fiscalização é fundamental em casos como assim, enquanto está começando e iniciando, precisa ter uma fiscalização séria para que não aconteça. Não seria tanto fiscalização quanto a gente tem que trabalhar sempre com a garantia de direitos trabalhistas, por exemplo. Que as pessoas não caem justamente naquelas setores da economia onde não há garantia de direitos, onde se inserem facilmente pessoas que estão em uma situação meio incerta, como migrantes. Então, eu diria, não é tanto fiscalização, é muito mais uma política imigratória e uma política trabalhista. Lembrando que o Brasil é o único país da América Latina que não assinou a convenção de proteção a direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias. Então, quer dizer, nós não temos aqui no Brasil uma legislação a favor do migrante trabalhador. Apesar que hoje, aqueles migrantes trabalhadores que vêm para cá com uma certa qualificação, que são atraídos pelo avanço econômico, eles são bem-vindos. Mas os haitianos, porque vêm de uma situação diferente, agora estão sendo vistos como problema. E quando um imigrante é visto como problema, nós criamos outros problemas, como o próprio tráfico. Qual tem sido a punição para quem pratica, tem existido punição para quem pratica o tráfico humano? Qual é a punição e como é que tem sido essa punição? As pessoas têm sido presas? Qual é a avaliação que você faz dessa questão aqui na nossa região, mas também no Brasil como um todo? Na nossa região, pessoalmente, não conheço ninguém que ficou preso, assim, em última instância. Teve algumas prisões, assim, pela denúncia ou durante o processo, mas no final eu não conheço ninguém que está preso aqui para o tráfico. No Brasil tem várias pessoas presas, principalmente de redes de tráfico que vinculam o Brasil à Espanha e Portugal, mas é pouco. Pela dificuldade de entender e investigar uma rede onde você não tem... é difícil chegar à noção de quem no final manda nesta rede. É mais fácil ter pessoas presas na Espanha, no Portugal, na Holanda, na Alemanha, onde eu posso ver o próprio trabalho escravo acontecendo. Então, neste momento, essas pessoas têm sido presas, mas lá, aqui, é mais difícil. É mais difícil, tem... Eu não sei também nas situações de trabalho escravo, vinculado ao tráfico em São Paulo, de bolivianos. Não sei lá, houve algumas operações. Eu não sei se só foi aplicada uma medida de pagar os direitos trabalhistas ou se também foi enquadrado no crime de tráfico. Qual tem sido o perfil desse, vamos dizer, desse criminoso, da pessoa que comete o tráfico de pessoas? Quais são as características principais dessa pessoa que faz isso aqui? Existe já um... Quem são? Realmente é uma coisa muito ampla, justamente porque você disse que, para se fazer esses cálculos, tem que acompanhar uma série de elementos. Existe já um perfil, assim, que vem mais em evidência? Eu, né, porque isso é diferente do que outras pessoas também têm uma opinião sobre isso, na minha ideia, o perfil do traficante, assim, o traficante que organiza tudo isso, é o perfil de um empresário. Sim. De um empresário de certos ramos da economia onde não se... onde se tenta não garantir direitos trabalhistas. Sim. Então, são ramos onde pode ser de... ramos de drogas, do mercado sexual, do mercado de serviços, que na Europa cada vez mais é terceirizado. Quando você vai se terceirizar, essas empresas terceirizadas precisam de trabalhadores para responder a demandas de outras empresas maiores. Que essas empresas maiores, por exemplo, as grandes empresas de mineração, elas têm seus direitos trabalhistas, tudo garantido para seus funcionários. Mas a maior parte do trabalho é feito por terceirizados. Esses terceirizados não levam tão a sério esses direitos trabalhistas para poder oferecer trabalhos mais baratos. Então, elas procuram. Na verdade, é uma lógica de mercado de trabalho, de precarização das relações de trabalho, que estimula um empresário a procurar recrutar pessoas lá fora. Às vezes, não é um prazer de explorar pessoas, é o prazer e a necessidade de ganhar mais dinheiro garantindo menos direitos. Aí se procura quem tem menos direitos. Você acha que existe uma prioridade ou o que está faltando para ter uma prioridade por parte dos governos de todas as esferas, estadual, federal, municipal, para combater esse problema? Como é que você tem visto esse enfrentamento do combate como uma coisa generalizada em todos os setores da sociedade? Acho que o Brasil tem dado alguns passos importantes. Eu acho que como foi evidenciado que brasileiros sofreram, muitos brasileiros sofreram com o tráfico de pessoas, isso tem mobilizado, de alguma forma, o governo federal, criou-se programas de prevenção e se investiu nessas relações binacionais, que são importantes para poder ter esses acordos, para poder processar e dar apoio. Eu acho que também se investiu no apoio aos brasileiros no exterior, através dos consulados, através de encontros com os brasileiros no exterior, as comunidades, para dizer, olha, se há problemas, nós estamos juntos. Isso fortaleceu, de certa forma, as comunidades, e a comunidade fortalecida, impede mais as práticas de exploração. Em nível de atendimento, tentou-se criar, porque isso é muito difícil, como eu vou atender vítimas de tráfico, que eu vou só poder identificar quando elas voltam e se pronunciam. Eu fui traficado, que a maioria ou não percebeu ou não quer falar. Então, se criou algumas tentativas de núcleos de atendimento a vítimas de tráfico, postos de apoio nos aeroportos, para receber essas pessoas e dar um apoio para sair da rede. Isso ainda está sendo experimentado. Por que o tráfico de pessoas consegue tanto lucro? Se faz o cálculo de mais de 30 bilhões de dólares de lucro em relação a essa ilegalidade. Por que, sendo uma coisa não legal, que mobiliza países, porque de um país para outro, muitas vezes, existe assim um lucro tão grande. O que é que pode ser feito para reprimir essa situação? A gente tem que sempre ter um certo cuidado com esses números, porque eu nunca consegui descobrir de onde eles fazem esses cálculos. Mas, quando a gente vai pensar, há uma certa lógica. Nesse caso, não é a mercadoria, vamos dizer assim, que é traficado, que é o lucro. Por exemplo, não é uma droga que vai de um lugar para outro. É o reflexo, sim. Mas a pessoa que vai para lá, ele leva consigo o seu trabalho. Então, ele vai trabalhar em outro lugar com um preço inferior ao que normalmente deveria ser pago. Então, toda hora, pago a menos do que eu deveria pagar, é lucro. Além disso, esse trabalhador, pela situação de dependência que fica, ainda paga em dobro todas as suas despesas que são feitas pelo empregador. Então, você tem duas vezes o lucro. Lucro como processo de tráfico, que não é tanto, se a gente vai contar. Vamos dizer que o traficante lucra 200% em cima das suas despesas. Que é passagem, que é passaporte, que é o transporte local, alguma alimentação. Ele lucra 5 mil reais, 10 mil reais ao máximo. Mas com o seu trabalho, todo dia, ele tira um lucro por dia de 100, 200 reais por dia. Isso durante um ano. Ele vai multiplicar por número de pessoas. Aí o lucro aumenta. Então, o tráfico, ele lucra em cima de um processo prolongado. Não é, ah, ele levou o seu para lá, ganhou os 30 bilhões. Quer dizer, tem toda uma manipulação, a lógica do aproveitamento daquela pessoa. Vamos falar um pouco sobre o tráfico de crianças. Como é a situação aqui na região e no Brasil como todo, o tráfico de crianças? Porque muitas vezes a gente escuta falar que até os próprios familiares, em algumas situações, vendem os próprios filhos, os próprios parentes para obter lucro. Eu queria que você desse uma visão panorâmica nesse sentido. É, internamente temos visto várias formas de tráfico de crianças. Uma que é mais espalhada, principalmente aqui na região norte, apesar que também eu acho que tem diminuído um pouco, é o trabalho, o tráfico de crianças para o trabalho doméstico. Sim, tem diminuído, não é? Tem diminuído mais. Quer dizer, essas campanhas de conscientização têm... Eu acho que tem um certo impacto, sim. Sim. Mas é uma forma muito velada de tráfico. Mas eu vou tirar alguém, uma criança, do seu e sua família, para levar para outra família que pode, que precisa de uma criança para trabalhar. Primeiramente, a criança não deve trabalhar. Segundo, ela vai estar em uma situação isolada da sua família. Então, isso caracteriza realmente o tráfico, porque ele não pode voltar. Está sendo cercado, explorado. Então, é um tráfico de crianças que tem como fim a exploração doméstica. Isso é um fato que, graças a Deus, está bastante sendo combatido, mas ainda presente. E porque a família faz isso, essas são as relações de pobreza, de expectativa, de melhoria de vida para seus filhos. Ou até uma certa cultura, onde isso fazia trabalho doméstico em outras casas, fazia parte da sobrevivência. O tráfico de crianças para fins de exploração sexual, por exemplo, isso, como enfrentamentos à exploração sexual aqui no Brasil, também acho que tem diminuído. A gente vê, mas adolescentes ainda estão sendo bastante envolvidos. E nós temos cada vez mais denúncias sobre adolescentes meninos homossexuais que, pela situação de vulnerabilidade, de rejeição, aqui em Belém, muito forte, se deixam envolver nas redes de tráfico para ir para São Paulo, para o sul do Brasil, onde várias denúncias já mostraram que a vivência delas é na prostituição, com extrema violência à exploração. A questão de falta de instrução e de miséria são, como é que eu posso dizer, são facilitadores para essa situação de exploração, já que muitas vezes envolve familiares, envolve pessoas próximas, quer dizer, o nível de miséria, de falta de esclarecimento, ou de falta de perspectiva na vida, quer dizer, aumenta essa situação, não é? É, você estava falando de crianças? Crianças, mas de um modo geral, mas de crianças também, né? Porque quando acontece assim, mas também como é uma coisa generalizada, porque também para quem vai procurar um trabalho, depois fica como trabalho escravo, muitas vezes é pensando numa situação, melhorar a própria situação e não acontece. Não, a pobreza é um dos fatores principais, porque ninguém vai se deixar explorar, ou seu filho ir embora se tivesse condições de criar, ou de sobreviver com qualidade, trabalhando no local. Tem pessoas também que querem aventurar, que podem ter condições, por isso o pessoal diz, não são só os pobres que são vítimas de tráfico, porque às vezes também tem pessoas de classe média que dizem, mas por que tinha tudo? Porque quis aventurar ou quis sair da sua família por causa de conflitos familiares, que podem ser um pano de fundo para ser abordado ou querer fugir. Mas eu acho que a pobreza é uma das grandes causas. E com a perspectiva de mudança no local, às vezes é muito difícil, e há muitas vezes uma cultura, por exemplo, de deixar seu filho com outra pessoa que pode cuidar melhor. Isso é uma estratégia de sobrevivência de muitas famílias há muito tempo. Então isso, na verdade, era naturalizado, como se fosse normal, uma boa decisão, tanto da família que deixava seu filho levar, quanto da família que assumia a responsabilidade, mas explorava. Hoje em dia a gente questiona cada vez mais isso. E aí os programas de Bolsa Família, etc., para garantir que a família não precisa estar... na mão de outros para cuidar seus filhos, são programas que podem ajudar um pouco em enfrentamento ao tráfico. Quais são os principais destinos? A gente falando de Amazônia, falando aqui do Estado do Pará, qual tem sido os principais destinos dessas várias situações? Como eu já falei, principalmente aqui para os adultos, Suriname, Guiana Francesa e Europa, que, curiosamente, Estados Unidos, por exemplo, não é destino aqui da... Aqui na região. Na região. Tem migração para lá, mas é mais de classe média, deve ser de estudo, de trabalho, talvez de outras redes. Mas, principalmente Suriname, Guiana Francesa e Europa. O que muitas vezes serve de ponte para ir para a parte da Guiana Francesa e do Suriname, para ir para os países da Europa ou não? É, historicamente, começou assim os fluxos. Quando Suriname é ex-colônia da Holanda e França, ainda o Guiana Francesa faz parte da França, então tinha uma ligação histórica e prática também. O avião ia direto e os contatos existiam. Depois que facilitou cada vez mais também os voos diretos para a Europa, Espanha, Portugal, e as redes começaram a se ampliar, Holanda e França não são mais os únicos destinos e a maioria não passa mais por Suriname, Guiana Francesa, para ir lá. Até porque na Guiana Francesa, a política anti-migratória é a mais severa da América Latina e da Europa. Só para ter uma ideia, França considera a Guiana Francesa como parte da França, da Europa, então a política anti-migratória da França se aplica lá na Guiana Francesa e a maior parte de pessoas deportadas ou que não são admitidas no país, na Europa, acontece em Guiana Francesa. Então, a porta de entrada para a Europa não é. Ao contrário, é uma fronteira mais fechada, porque é mais fácil pegar um avião de São Paulo para Paris e entrar no país do que ir para a Guyana, de Guyana para Paris. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais do trabalho que vocês têm desenvolvido na Só Direitos, está certo? Você que nos acompanha, dá tempo de beber um copo d'água, depois voltar, sentar na frente da TV e acompanhar a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o tráfico de pessoas. O nosso convidado é membro da organização Só Direitos, que trabalha justamente nesse campo, é o Marcel Rassel. O que é a ONG Só Direitos? Qual é o trabalho que ela desenvolve? Já que nós estamos falando um pouquinho de tráfico de pessoas, quem sabe o nosso telespectador está curioso de querer saber mais do trabalho que vocês desenvolvem e o que é essa ONG? É, Só Direitos, é uma organização que foi criada seis anos atrás, justamente para trabalhar no enfrentamento ao tráfico de pessoas e na garantia dos direitos migratórios e direitos sexuais. Sim. O que a gente tem feito, a gente acha importante, primeiramente, entender melhor a dinâmica desse tráfico, como a gente estava conversando até agora. Esse é um fruto de todo esse trabalho de pesquisa que a gente tenta dividir, tanto com órgãos do governo, quanto com organizações não-governamentais, quanto em programas de prevenção. A gente tem feito pesquisas, pesquisas que envolvem tanto os próprios atores, mulheres, homens que migraram, que foram traficados, quanto organizações que trabalham no enfrentamento ao tráfico. Sim. Ao mesmo tempo, a gente investe na relação com o governo estadual, municipal e federal para influenciar nas políticas de enfrentamento ao tráfico e políticas para garantir direitos migratórios. Então, nesse processo de políticas que podem chegar até vítimas, atender vítimas de tráfico, programas que reconhecem, políticas que reconhecem que as pessoas que se apresentam com doenças ou que foram vítimas de alguma forma de violência podem ter sido vítimas de tráfico. Então, a gente investe em programas de formação, de capacitação de serviços públicos. Por exemplo, dos CREAS, dos CRAS, do serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência. E nós tivemos uma experiência nos últimos dois anos de trabalhar diretamente num programa de atendimento e de empoderamento de mulheres que migraram e que a maioria sofreu tráfico de pessoas. Esse programa, essa experiência foi de dois anos. A gente encerrou essa experiência com 30 mulheres, mais ou menos, que a gente trabalhou, investindo na percepção do que aconteceu com elas, que isso era uma violação que tem a ver com violações de direitos, mas não só individualmente delas, mas com o grupo. Como elas podem se dar com isso? Investindo nas possibilidades de renda, de migração segura, de apoio mútuo e saber como acessar serviços. Nesse programa, nós não temos mais. O que nós ainda fazemos, a gente orienta pessoas que procuram a gente sobre o tráfico, sobre migração. A gente ajuda na localização de pessoas. Tem muitos familiares que ficam aqui atrás sem receber notícias, pensam, pode ser tráfico, pode ser morto, pode ser desaparecido. Então, a gente ajuda na localização. Nesse processo, a gente faz também trabalho nos bairros, nas escolas de prevenção, mas não só em termos de tráfico, um pouco mais amplo, de direitos humanos, direitos sexuais e também do tráfico. Sim. E a Sol Direito está localizada só aqui no Pará ou ela tem uma ramplificação em outros estados? Como é que é? Você falou que tem uma caminhada de seis anos. É aqui no Pará que vocês têm feito esse trabalho, está ligado mais a Belém ou também nas várias regiões do Pará existe esse trabalho? É, nós temos que trabalhar mais em Belém. Sim. Mas nós fazemos parte de uma rede de organizações aqui no Brasil que atuam em vários estados nesse enfrentamento. então isso também a gente chama isso do Observatório do Brasileiro do Tráfico de Pessoas que tem organizações em Rio Grande do Norte, Rio, São Paulo, etc. Para quando tem alguma situação tanto nacional quanto de encaminhamento que nós podemos contar um com o outro. Mas nossa entidade como entidade só tem sede aqui. As pessoas podem participar por exemplo, quem está nos acompanhando achar um trabalho interessante e quer participar quer conhecer melhor como é que ela deve fazer? Muitas vezes quem está nos acompanhando dizem assim ah, interessante o trabalho que faz eu gostaria de trabalhar também ou gostaria de me formar mais para ter mais elementos. Como é que ela deve a quem? Ela deve procurar onde? É que ela deve procurar assim? As pessoas têm uma ideia maior. Bem, neste momento nós estamos em uma reorganização da entidade porque o grande programa a gente encerrou então a gente está se reorientando com alguns novos trabalhos mas sempre pode entrar em contato com a gente principalmente via internet via e-mail que é soudireitos arroba gmail.com aí a gente sempre entra em contato de novo com as pessoas que mandam. Repete novamente para as pessoas anotarem. Soudireitos é tudo junto sem acentos arroba gmail.com pronto as pessoas podem saber e tem algum telefone que possa ligar ou é melhor nesse e-mail então nesse e-mail fica mais fácil. Agora você falou da internet aí qual tem sido a influência da internet na tua opinião em relação a questão do tráfico de pessoas ela tem influenciado bastante qual é a visão que você tem em relação a isso? Eu acho que é um fator novo que tem influenciado pelo fato de acessar outros lugares possibilitar o acesso a outros lugares através de internet através de redes sociais principalmente e tem nós tivemos casos inclusive que nós acompanhamos onde as pessoas foram aliciadas através de redes sociais muitas pessoas que ficam batendo papo tem pessoas que estão muito sós ou tem problemas na casa a vulnerabilidade entra aí e como você não sabe com quem você fala as pessoas conseguem convencer que é melhor viajar deixa essas coisas atrás vem pra cá eu posso te ajudar já estamos 3, 4 semanas online juntos você percebe que o problema não é você o problema é a tua família então tem todo um processo de convencimento que é estranho mas essas redes sociais e bate-papo elas possibilitam isso numa facilidade que na rua você não iria ter esse contato mas via as redes sociais sim então nós tivemos nós temos observado que há formas de tráfico vinculadas a esses bate-papos e redes sociais e que são dificilmente identificados com investigações porque é de pessoa pra pessoa eu não tenho visto assim sites sabe de traficantes isso seria demais é muito mais sutil é personalizada vamos dizer depois criam a rede e coisas assim por isso você vai até acreditar você mora bem isolado com um monte de problemas através da internet você está em contato com pessoas que dizem que moram na Europa nem precisam mas podem dizer e começam a falar das coisas você se sente parte já desses dois mundos a possibilidade de viajar parece estar no outro lado parece muito real só dinheiro não tem na verdade você não conhece nada do outro lado como nós temos tido situações de estupro de violência aqui e pessoas que se conheciam via internet assim o tráfico também Marcelo quais tem sido as principais medidas para o combate para reverter esse quadro para diminuir o combate do tráfico de pessoas quais tem sido e quais deveriam ser outras medidas que ajudariam nesse combate uma das medidas que são importantes e de alguma forma também estão sendo implementadas mas poderiam ser mais é a informação porque o tráfico também usa informação só é informação distorcida ou é informação com certos interesses nós temos que contrapor essas informações nossas informações com nossos interesses que a gente acredita são os interesses das pessoas que estão sendo vulnerabilizadas ao mesmo tempo a gente sabe que como você mesmo falou a miséria a pobreza é um fator que vulnerabiliza pessoas ao tráfico quando a gente diz olha aqui da Amazônia do Pará são principalmente as mulheres que são traficadas para o exterior tem que ter programas que apoiam mais essas mulheres que estão em situação de pobreza a gente já vê algumas medidas sendo implementadas já a partir desse pensamento minha casa minha vida com prioridade para mães solteiras aí já você percebeu olha este grupo está tirado procurando trabalhar nesse grupo mas também nós precisamos trabalhar principalmente no retorno um acolhimento um acolhimento de pessoas que migraram que a gente não sabe quem foi vítima ou não de tráfico mas que elas chegam e quando você chega de uma experiência de tráfico ou de outras violações no exterior você chega aqui praticamente sem bagagem de reinvestir novamente na sua vida aqui então você esse sentimento de não estar no lugar certo de ser discriminado porque você viajou e voltou sem sucesso esse sentimento temos que trabalhar com acolhimento envolvê-los em programas então programas de geração de renda de socialização de experiências até de programas de propriamente dito de saúde mental ou saúde geral o aspecto da prevenção Marcel como é que tem a gente tem acompanhado bastantes campanhas se a gente for pensar nesse aspecto de prevenção da atenção de estar observando bem de estar atento a determinadas situações como é que você tem visto e como é que tem sido feito esse trabalho de prevenção em relação ao combate ao tráfico de pessoas o problema com campanhas é que elas são muitas vezes pontuais como se fosse sabe se a gente trabalha essa semana ou esse ano esse mês o tráfico acaba as pessoas são informadas as pessoas são informadas naquele momento e não todo mundo e deveriam ser campanhas continuadas continuadas e tem que ser pensadas para chegar a certos públicos então por exemplo nós temos um posto de orientação ou de apoio a migrantes viajantes brasileiros aqui no aeroporto de Belém mas esse posto não funciona 24 horas funciona algumas horas por dia às vezes uma semana se ou outra semana não então nas semanas que não funcionam essa informação não é socializada e você tem que ser proativo tem que procurar as pessoas que viajam porque muitas pessoas que viajam acham que elas não precisam de informação que elas estão entrando numa aventura ou uma viagem que elas não querem ser confrontadas com outras ideias então isso você tem que procurar como você tem que procurar em centros de apoio a vítimas mulheres vítimas de violência que muitas dessas mulheres podem ter tido uma experiência lá fora então vamos informá-las que o que elas sofreram lá fora não era porque elas tiveram azar as qualquer foram na verdade utilizados por esquemas de tráfego então lá também eu preciso ter um trabalho permanente a informação tem que ser permanente conscientização como é que tem esse trabalho também assim de parceria entre os diversos órgãos nesse combate pensando as ONGs o Ministério Público a Polícia Federal a assistência como é que tem sido esse trabalho existe porque eu acredito que um trabalho como esse existe uma parceria quer dizer o combate se torna mais eficiente se torna mais real é como em todas as políticas essas parcerias às vezes são difíceis mas eu acho principalmente ser continuativa ser continuativa tem os momentos que todo mundo senta junto um grande seminário se assina alguns acordos ou formas de trabalhar em conjunto mas cada um tem sua agenda então se eles não colocam na agenda essa coisa fica muito a cargo por exemplo de uma secretaria no Brasil o Ministério da Justiça que é responsável mas ele tenta envolver os outros ministérios através de um comitê nacional aqui no Estado nós tentamos organizar uma articulação dentro do Conselho de Direitos Humanos Conselho de Estado de Direitos Humanos e criamos um fórum de enfrentamento ao tráfico para poder reunir regularmente com as órgãos e organizações para articular essas intervenções que são importantes ser feitas em conjunto e isso é interessante porque como você mencionou antes de a gente começar que há várias CPIs em andamento tanto CPI na Assembleia Legislativa quanto no Senado Nacional sobre o tráfico de pessoas CPIs têm sempre vários objetivos projetar candidaturas etc mas também para tratar um problema social então eles reconheceram o tráfico como um problema social a CPI do Senado já tem seu relatório final que está sendo discutido o que a gente vê nesse relatório final que apesar de várias investigações e audiências públicas no final a única proposta que realmente sai é mudança na legislação uma mudança no código penal para enquadrar melhor as formas de tráfico dentro de uma lei que quando a gente vai ler a gente discorda porque em vez de ele objetivar ele fica mais vago então até um trabalhador que migra para outro país e alguém ajuda é praticamente uma vítima de tráfico e quem ajudou virou um traficante então a legislação não pode ser no sentido de tentar reprimir qualquer mobilidade humana ele tem que ser para punir quem explora punir quem explora o papel da sociedade já que a gente está quase chegando no final do programa como tem sido e qual deveria ser como deve ser como objetivo final como a sociedade poderia participar melhor desse combate dessa conscientização o que é que você diz sobre isso? primeiramente eu acho que a gente tem que assumir que migração é uma forma de todos nós de melhorar a vida ou de dar um passo mudar a vida mas que a migração não é sem risco então se a gente vai migrar a gente sabe que as pessoas vão migrar que a gente procura realmente informação se vai migrar para onde? para a Holanda então vamos procurar informação sobre a Holanda vamos entrar em contato com o consulado não é só a pessoa que nos informou sobre essa viagem que nós temos que tem mais elementos tem mais então a sociedade pode participar nesse sentido de achar que migra considerar a migração como normal mas com necessidade de investimento para conhecer também eu acho que a gente tem que começar a sociedade como um todo de não estigmatizar quem migrou e voltou existe um estigma muito grande uma discriminação principalmente de mulheres que migraram como se fosse todas as mulheres que migraram ou elas eram são consideradas como prostitutas ou como vítimas de tráfico ou as duas é fundamental independentemente se eles foram para a prostituição ou não porque muitos não vão mesmo se foram isso não quer dizer que eles tem que ser separados discriminados excluídos de nossas conversas e nossa atenção ao contrário eles tem uma experiência muito rica que eles poderiam dividir conosco mas eles precisam de acolhimento a sociedade tem que acolher e entender que a migração para qualquer fim é para casamento é para prostituição é para trabalho doméstico ele faz parte das nossas estratégias de sobrevivência certo nosso tempo terminou mas eu acho que foi muito esclarecedor as pessoas também como foi uma oportunidade que nós tivemos um programa como conscientização para você que nos acompanha para a gente saber que existe esse problema que precisa ser trabalhado que todos nós devemos trabalhar para reverter esse quadro então a gente conhece nos próprios ambientes nas próprias cidades nas próprias regiões aquilo e fazer a própria parte para que isso reverta deixo uma palavra final que você queira dirigir obrigado e bom trabalho com esse Só Direitos eu agradeço e como eu falei quem quiser mais informações ou encontra situações de problema ou informações para migrar por favor entre em contato através do nosso e-mail soudireitos arroba de e-mail ponto com e que migração seja parte das nossas estratégias para melhorar a vida e não uma forma de a gente ser explorado nessa busca Ok, Marcel obrigado mais uma vez e para você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência e por acompanhar o Diálogo Aberto até o próximo programa o Diálogo Aberto